O ano é bom para o João, eu olhei espiritualmente, o João está mais maduro espiritualmente, mais calmo, mais tranquilo, está sabendo esperar o momento certo, não está agoniado. Eu vejo esse ano muito positivo para o João, um ano bom, bom profissionalmente, bom financeiramente. Ele está aqui na emissora, não tem um dia que eu não encontro ele no corredor aqui. Vai ser um ano muito positivo também para a saúde, um ano bom para ele. Ai, que bom. Um dos maiores comunicadores do nosso país, eu acho que merece esse título sim, uma carreira de sucesso não só na Europa, como já participou de Alit Show, e é sucesso garantido na nossa rede TV. Hoje eu estou numa fase da minha vida de investir muito em mim, eu quero investir muito em mim e eu acho que a valorização, porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar.